Música Pra mim é até engraçado falar um pouco sobre o CBLOL Porque como vocês podem ver, estou usando até mesmo o casaco aqui da Riot Que eu comprei do NA ainda e trouxe pra cá Então é uma parte muito importante e bacana da minha vida E foi algo assim, muito mágico e sem pretensão Porque na minha época, as pessoas que eram gamers não tinham pretensão de Vou começar jogando jogo pra ser pro player, pra ganhar dinheiro, etc A gente tava ali porque a gente amava, muito pelo contrário, né? Cara, antes de eu ser campeão em 2014, né? Eu já tinha jogado outros campeonatos E era coisa assim, totalmente simbólica Você tava ali unicamente pela competição Você não tava pelo dinheiro, você não tava pela fama Você tava ali por pegar o seu amigo, sentar, jogar com ele, interagir e tudo mais Então o LOL acabou me proporcionando tudo isso E durante essa fase, eu não percebi as coisas acontecendo Por exemplo, quando eu fui campeão do CBLOL Eu fui campeão, aí eu fui até o hotel, né? Porque a gente ficou hospedado nos hotéis que a Riot paga E quando eu fui até o hotel, eu não saí, eu não comemorei Eu fiquei de boa Eu tenho muito orgulho de mim e de todas as pessoas que estavam ali comigo Porque a gente entrou não sendo os favoritos A CNB era a favorita E a torcida toda era da CNB Não era que, tipo assim, 10% era da Kabum e 90% da CNB Não, era inteira As únicas pessoas que estavam falando meu nome eram os meus pais Que estavam, tipo assim, em um lugar onde eu nem tava vendo arquibancada Porque eu fui no Maracanãzinho aqui no Rio E foi algo... e lá é muito grande, né? Então eu nem encontrava meus pais E foi algo muito bacana Porque, olhando pra trás Eu tinha 18, 19 anos Eu tava de frente pra uma arquibancada Que tava unicamente todos os olhos deles em mim, né? E eu não tiltei, eu não tremi na base Eu fiquei lá Até porque eu não entendia muito como eu falei Então, no último momento ali Em que terminou o último jogo e eu fui campeão Eu tenho assim na minha cabeça até hoje O Dante, que era o suporte Ele tinha ajoelhado e tinha começado a rezar O Lep chorando, o Tim não sei o que E eu fiquei, tipo... Ah, se ganhei Acabou! Agora é oficial! A grande campeã brasileira de League of Legends É a Kaboom! Cara, jogar uma final do CBLOL Eu acho que... É uma coisa muito surreal E eu vou explicar o porquê Quando eu comecei, era literalmente tudo mato Então, eu só fui a pessoa Quem jogava a final Eu não era o telespectador Né? E hoje, com a minha pausa Eu tô sendo muito telespectador Então eu vejo o quão especial Pra mim Foi como jogador Estar ali na final Mas também como telespectador Cara, é uma coisa surreal Tipo assim, você tá ali assistindo o jogo Eu torço muito pros meus amigos Claro, né? Tim É... A Pain, no geral Então eu tô vendo ali a Pain Eu fico vibrando Aí tal pessoa erra tal coisa Aí eu falo, meu Deus do céu E agora eu consigo compreender totalmente Quando a minha avó me mandava a mensagem Pê da vida Porque eu errei tal coisa Ou porque eu errei de Might Ou de um robô Porque é uma coisa muito surreal Você tá ali Você tá assistindo Ou você tá jogando Tem pessoas vibrando por você Com você Pra você Então é uma coisa assim É inexplicável É inexplicável Eu acho que eu colocar com palavras aqui agora É... Vai ser uma coisa muito vaga Porque eu acho que só pra quem vive esse sentimento de ser telespectador De jogar também Sabe do que eu tô falando Que infelizmente eu não vou conseguir pouco palavras Que infelizmente eu não vou conseguir 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 Que infelizmente eu não vou conseguir